Boa tarde, meu primo Chico Galeno. Chico Galeno, manda um abraço aí para o Marcelo Ferreira lá do Rio de Janeiro, um cara que gosta muito do seu trabalho. Vou mandar um abraço para o meu amigo Marcelo Ferreira lá do Rio de Janeiro. Chico Pesão, meu irmão, está dado um abraço em Marcelo Ferreira do Rio de Janeiro. Um abraço, Marcelão. De Chico Galeno, o cangacê do sertão. Marcelo Ferreira do Rio de Janeiro, um abraço, meu priminho. Obrigado por gostar das minhas brincadeiras, viu? Ele é mau caráter. Ele fala dos outros por trás. Fala de quem ajuda aí, de quem bota prato de comer na mesa dele, ele fala da gente, avalia e do resto. Isso tem futuro, não. Eu já disse, isso aí só presta amarrado num pé de cadeira e ir apanhando com cipó. Rapaz, eu estou sendo queimado nisso. Ei, velho, filho de rapariga da boca de cachorro, eu não sou mau caráter, não. Mau caráter é você, descontrolado, sem vergonha. Você é um desagasalhado, aonde chega, fica arrombado. Eu quero dizer que hoje eu assisti um vídeo do meu amigo Chico Pesão. E fiquei um pouco meio desorientado, assim, imaginando, né, nas coisas que acontecem, porque Chico Pesão é um cara doente, é igual eu, né, eu sou um cara doente, mas tive tanta pena de Chico Pesão que mesmo doente, com a doença da chaga, meu coração crescendo, o braço quebrado, mesmo assim chorei. Ele disse que para postar um vídeo meu no Instagram dele ou no canal, no YouTube, foi com autorização de Tota. Chico Pesão, meu amigo, você mora no meu coração, eu quero bem a você, e com autorização minha ou de Tota, você pode fazer o que quiser, dos meus vídeos, dos meus áudios. E quero dizer a todos vocês que se inscrevam no meu canal, deixem seu like, se inscrevam no canal também do meu amigo Chico Pesão, que ele é um cara doente, respirando muito ruim, né, a inspiração dele não é normal, tinha um cabra criticando aí, mas que Deus abençoe esse cara, não é bom, né, essas coisas, criticar de um doente. Chico Pesão, vou deixar um recado aqui para todo o Brasil, para todo o meu povo, se eu chegar a ganhar dinheiro, eu vou lhe ajudar, porque não só lhe ajudar, eu ajudo a quem merece, a quem precisa, você é um cara doente, eu sou um cara doente, eu sei o que é a doença, você também sabe, se eu ganhar dinheiro primeiro de quem você, eu vou lhe ajudar, e se você ganhar primeiro de quem você tem que me ajudar. Chico Pesão, que Deus lhe abençoe e peço o meu povo do meu Brasil e de toda a região, se inscreva no meu canal Chico Galena Oficial, deixe seu like, se inscreva no de Chico Pesão também, deixe seu like, e que Deus abençoe todo mundo, um beijo no coração de vocês, eu amo todos vocês, meus amigos.